Pois então, é o forró curtição, é? É, curtição? É lá? Vamos bora botar o curtição, só foi um mago que cantou agora. A rocha, capricha seu truguês galento. A partir de agora no Cidade Viva, forrozão da curtição do Maranhão pra todo o Brasil. Bora curtir, galera. Bora lá, Alessandrade. O atizapelado, pô, me chamou de jacaré Me deixou uma ressorça, que cê quer mulher O atizapelado, pô, me chamou de jacaré Me deixou uma ressorça, que cê quer mulher Aonde tu for, vou te pegar Quem tá no beijo, eu me vai apanhar Aonde tu for, vou te pegar Quem tá no beijo, eu me vai apanhar Olha a ripada, mulher Olha a ripada, mulher Olha a ripada, nas candelas Eu disse, venha, e venha Pei de mão a banana, eu disse, venha, e venha Pei de mão a banana, eu disse, venha, e venha Pei de mão a banana, eu disse, venha, e venha Pei de mão a banana, com a razão da curtição do Maranhão Pra todo o Brasil O atizapelado, pô, me chamou de jacaré E deixou uma ressorça, que cê quer mulher O atizapelado, pô, me chamou de jacaré E deixou uma ressorça, que cê quer mulher Aonde tu for, vou te pegar Quem tá no beijo, eu me vai apanhar Aonde tu for, vou te pegar Quem tá no beijo, eu me vai apanhar Olha a ripada, mulher Olha a ripada, mulher Olha a ripada, nas candelas Eu disse, venha, e venha Pei de mão a banana, eu disse, venha, e venha Pei de mão a banana, eu disse, venha, e venha Eu disse venha, venha Eu disse venha, venha Eu disse, venha, oh venha, feia de mão abanando. Eu disse, venha, oh venha, oh venha de mão abanando, a cidade viva. Eu disse, venha, oh venha, oh venha de mão abanando. Tchau, tchau